Beleza Aqui na banda Tem galera que estudou no Nesp Tem galera que estudou no Federal Tem galera que estudou em Maringá E aí embaixo eu sei que tem também essa galera E eu quero que venha Todo mundo junto Com a gente agora nessa vibe gostosa E vamos nós assim ó O sol Vê se não esquece Que me ilumina Preciso de você Aqui O sol Vê se enriquece A minha lembranina Só você me faz Eu rir E quando você tentou Ficar em mais Tranquilo Tranquilo Que a senhora Já é O teu cara Eu abri Meu abri E toda vez que você sai Vem ficar ficou Quem foi Ai, ai, ai Toda vez que você sai O mundo se destrai Vem ficar ficou Quem foi Vai, vai, vai Que foi Vai, vai, vai Vem, vem, vem Só vê se não esquece Te ilumina Preciso de você Aqui Só vê se Enriquece A minha menina Só você me faz sorrir Quando Você vem e vou ficar Nem mais tranquilo Oh, tranquilo Yeah Que assim seja A minha menina É o meu abrigo Meu abrigo Vigilão E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica vivo Quem for vai, vai Toda vez que você sai No mundo se distrai Quem fica vivo Quem foi Vai, vai, vai Quem foi Vai, vai, vai Baxim, baixim, 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 baixim Vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma Vem aquece a minha alma E mantém a minha calma Não esquece que eu existo E me faz ficar tranquilo Vem aquece a minha alma Vem aquece a minha alma Vem aquece a minha alma O mundo se distrai Quem fica vivo Quem foi Vai, vai Toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica vivo Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Geraldo parou, parou Vem, vem E toda vez que você sai Diz Quem foi, vai, vai Quem fica, ficou Vem, vem Toda vez que você sai Galera aqui da frente Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Valeu, 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 valeu Coisa linda! Tchau